Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje, tô aí uma solo ranqueada, beleza? Pra ver se eu consigo subir uns capas aqui, porque ultimamente tá muito difícil, mano Tá muito difícil, é, que não é que tá tão difícil, mas tá um pouco difícil Eu já escutei o cara aqui, eu tô de 12, deixa eu ativar aqui esse troca de arma rápido, né? Porque esse troca de arma é o fim da serena, vocês irem lá no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram Sabe as clipadas que eu tô botando nos stories, é muita clipada de 12 de 12, misericórdia Só no vermelhinho, só no crânio, eu posso errar esse botão aqui agora? Eu posso errar, por quê? Porque eu tô botando ao vivo, fim da serena Ó, já falei, né? Já falei, já errei, quase morri, o cara tá nadindo, vou atirar Eita, só peito, MV peito, vai, fim da serena, corre, trava não Toma, ave maria, misericórdia, que capa lindo da misera Eita, tomei de ca... Eita, calma aí, tá bom, Feliciano Você não deixa nem eu terminar aqui a trocação e já vem, tá bom Então vem, ó, vem, ó, calma aí, meu brother Calma aí, meu brother, calma aí, tá muito afabadinho Tem que vir tranquilo, meu peixe, se não vir tranquilo, acaba caindo Que na jaca da serpreta você não vai entender nada, viu, galera? É, nesse vídeo aqui, eu falo um assunto muito importante pra vocês Mano, tinha trocação aqui, meia hora aqui, mano, mentira, meia hora não Tava três segundos aqui atrás de uma trocação E eu já encontrei, vou como Zé Costinha Feliciano, filho da serena Esqueci, troca de amor, é só peito, hoje é só peito, mano Eu tô no ódio, eu tô na brasa, mentira A partir de agora Eu fiz quantas kills? Três kills Nenhum eu fico tiro na cabeça ainda Beleza? Mas a partir de agora Se a próxima aqui, o que eu fizer, não focar, meu canal é seu, mano O meu canal é seu Você que tá assistindo esse vídeo, eu vou dar esse canal aqui pra você Na moral, mano, não é possível Galera, certamente vocês tão ouvindo esse grilo, filho da serena De fundo, então, porque eu tô gravando vídeo no quintal E tava chovendo nesse tanto Quase eu não gravo vídeo pra vocês Beleza? Eu ia ficar sem gravar vídeo pra vocês Mas eu resolvi postar esse vídeo aqui Eita, tem um cara aqui Um dia sim, um dia não Vem aqui, movimentação depravada Da misericórdia Caiu com uma jaca depilada, entendeu? Foi nada Você pulou, filho da peste Se você não pulava, você não morria Fica estrifando pra esquerda Não estrifa pra esquerda Fica serena, assista meus vídeos Isso aí é culpa de quem não assiste meus vídeos Se tivesse me assistindo, não estrifava desse jeito Não dava dois pulos no ar Pra me matar, né? Ficava paradinho, só esperando dar o vrap E creio em mim Mas não deu o creio Ou lhe deu o creio Tá bom Galera Como vocês podem ver no título do vídeo Falando aí que eu tive que excluir o botão É... Pra fazer isso Fazer o que? Subir capa Mano Eu tive que abandonar Meu botão E agachar Na hora do rush Mano Como assim? Galera Atirar parado, mano O segredo é esse, minha tropa Atirar parado, mano Não tem como Eu vou tirar esse troca de arma aqui Que já tá me atrapalhando Já já eu tiro Deixa eu só ver se tem cara aqui Certamente tem Como sempre Sempre tem Mano Falei pra vocês Tem não, mano Tô na Disney Tem não, cara Tô viajando, mano Tô viajando na maionese, meu irmão Tô ficando louco Aos poucos Acho que é o Free Fire Que tá... Não, tem cara mesmo Ele aqui Toma, toma Ave Maria Meu pai do céu Caiu que na jaca Entendeu? Foi nada Misericórdia Eu vou até gritar nos vídeos Porque o bagulho Hoje tá doido Hoje eu tô insano Eu vejo todos os dias Todos os dias tem vídeo Então é nóis Galerinha Mano, tive que abandonar O botão de esquerda Eu só não excluí ele do HUD Porque eu fiquei sabendo por altos E também GB comentou lá Comentou não Fez uma publicação no Instagram Perguntando se o pessoal Tinha gostado da atualização Acho que 95% disse não Então, certamente Acho que a galera não vai deixar O jogo do jeito que está Beleza? É... Não precisa você fazer alteração Nenhuma no seu HUD Beleza? Só por questão de tempo Talvez, não sei Beleza? Vai depender muito do público De Free Fire Se vai deixar isso rolar Se vai deixar isso acontecer Porque, mano Isso tá muito horrível, Tropinha Muito horrível Você não faz o bugadão Você quer agachar Você quer estreifar Fazer alguma peste Sei lá, não sei o que Miséria nesse jogo E não consegue Por quê? Porque a Serena da Garena O que ela fez? Essa filha da Serena Ela pegou e tirou O recurso Que a gente tem De agachar e levantar Pra dar uma capinha Mas não é agachar e levantar Pra dar uma capinha O negócio é tipo Você dá aquele 3 Tenta puxar aquele 3 capas Não consegue Você faz o quê? Você dá aquele agacha e levanta Pra controlar o recuo da arma Quando você não consegue Controlar o recuo da arma Aí você erra tudo Então, mesmo a miséria Que tá acontecendo de todo jeito Se você Continuar agachando e levantando Mano, vocês tão entendendo Que eu tô entendendo, né? Se não tiver entendendo Também tô entendendo Não é nada que eu tô falando Porque eu tô falando Tudo é dojado aqui Não, tô falando tudo é dojado Não Olha, pera aí Já levei tiro Filho da Serena Deixa nem eu conversar com vocês Mas vocês tão entendendo, né, mano? Se botando agachar Tá muito ruim Outra coisa Que eles fizeram de errado Mano, o Rudy Filho de Deus Deixa eu bater aqui na porta Pra minha mãe acordar 3 horas da manhã Perguntando quem é Mano O Rudy Ele fica mudando Sozinho no lobby Doido Acho que é Eita, uma mina Quase eu morro Beleza Eu falo de não pular Estrifando pra esquerda Eu pulo Beleza Filho da Serena Faz ao vivo Que o povo gosta Esse cara aqui Tá meio na Disney Tô gravando esse vídeo Aqui aleatoriamente, mano De madrugada Pra falar As merda que a Garena fez Atualização do Rudy Jogo fechando sozinho Outra coisa Quando eu tô apertando Na seta do gelo Não tá indo, mano Tipo Eu quero mudar A seta do gelo Pra granada Aí eu consigo mudar E quando eu quero Botar pro gelo Não vai, entendeu Fica travado Parece que não funciona O botão Parece que não funciona O clique Agora quando eu tô No ruxadão insano Dando aquele Três famoso Capa de 12 véia No cara O que acontece Eu vou botar no gelo Aí aperto no clique Eu não entendo Meu irmão Eu não entendo O que a Garena Quer comigo Acho que a Garena Tá de sacanagem Coscó Não é possível Mas é isso, mano Mas é isso Tive que excluir Esse botão De agachar aqui Do minha vida Do meu Rudy Do meu jogo Pra puxar a capa, mano Se você apertar No botão De agachar Você não vai dar capa Outra coisa A sensibilidade Pra dar capa Não tá ruim, não O que tá ruim É essa serena Que não pode Tá agachando Entendeu A sensibilidade Pra dar capa Rapaziada Uxa, tá delicinha Filho Tá gostosinho Na mamãe Tá chá de beber Agora esse cara Agora esse cara aqui De agachar De agachar De bebê Nenhum Calma aí Você tá É bosta De neném Calma aí Mita uma granadinha Aqui nele Tá minadinho Tá viajando Nem apareceu Toma aí Uma bomba De presente Segura aí Essa Toma Eita 140 Já ruxa Já ruxa Pera Mano Você tá nadindo Acorda aí Vai Toma Acorda pra vir Da pilantra Toma aí Fica aí Moscando Usando pedra Sai da pedra Filho de Deus Se a mãe vê você Na pedra Ela vai ficar Muito decepcionada Não faço uma coisa Dessa não Galerinha Deixa o like Nesse vídeo Sou aleatório mesmo Tô falando uma coisa Do nada Eu falo outra Porque eu sou meio Meu doido Não Tá repreendendo Em nome de Jesus Doido não Sou meio aleatório Mas deixa o likezão Pra fortalecer Eu vou fazer um desafio Do like aqui Se você cair no desafio Você vai ter que deixar o like Beleza Tá valendo Beleza Tá valendo Então vamos lá Ó O desafio é Se você é bv Você deixa o like Não Misericórdia Todo mundo na mora aí Mano Tá muito quieto Esse jogo Muito quieto Meu gosto Vou botar um gelinho Aqui na mora Que tem a cara Olha Sabia Sabia que tem a cara aqui Doido Eu sabia Eu sabia Fui Voltei Bota a cara pro pai Bota a cara Eita Miserra Eita Que o pai tá capudo O pai esqueceu O botão de agachar Já foi Não tem segredo O segredo foi revelado Revelado o segredo O segredo foi revelado É mano Daquele jeito Tem como não Acho que não tem mais cara aqui Eu vou pular aqui na água Quando eu pulo na água Eu viro um peixe Olha o cara lá em cima Agachado Tá cagando na água Né filho da cena Pera aí Que eu vou nem passar Eu tô louco O cara cagando ali Agachadinho Pensando que ninguém Tá vendo Beleza Beleza Aqui ó Tá cagando aí Ó Corra soltando bosta Agora Eita menina Pera aí Ele ficou atrás do Da tirolesa Rapaz Pensando que eu tô vendo ele Vai correr não Vem aqui Eita Calma aí Avança o gelinho Só pra dizer que botou o gelo na cara Porque ele tá correndo Então Corra não Mano A Garena acho que a vez é doida Ela bota os bichinhos Pra jogar assim Uma hora dessa Eu jogo uma hora dessa não Filho de Deus A Garena é doida Fica botando o cara Doida pra você Eita misera O cara que é isso aqui Tá repreendido Calma Eita Que sério Calma aí doido Você tá nervoso Mano Eita misera O cara tá nervoso Eita Isso Eu fui gastando Eita Mano O cara Ave Maria Mano O cara tava nervoso O homem bomba Mano O cara tava explodindo Tudo que vinha pela frente Vocês viram isso Mano Meu Deus do céu Cara Que você tá arrumando Que você tá arrumando Sua vida Dude Mano Se eu tivesse ali O cara ia vir pra Apocar com tudo O cara tava nem Dude O cara é inimigão Mesmo O cara Era um bomba Tá Mano O cara tava nem Tava estressado Acho que Deu tomar Três Que nada Na cara Da mãe Não é possível Vocês viram Ai 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 meu Deus Faça eu me rir não Faça eu me rir não Faça eu me rir não Porque Não pode usar mais um agachar Agora tem que andar aqui Nem burro Não é lógico Ó Bota a cabeça Tome Bota de novo Tome Tome Outra Escapa Eu falei Não bota a cabecinha Assim pra fora Não Filho de Deus Bota um gelo aqui Que sério Não é isso A galera não é doida Mano Além de doida O rude Além de doida O botão de agachar Além de doida Além de doida Foi tudo Sabe o que Além doida Mais Quando você Bota um gelo O boneco Dá um pulo Nada a ver Olha Você pula Bota o gelo Mano Esse cara aqui Tá me atazanando A meia hora Ó Bota o gelinho Dá um pulinho Beleza Agora faz a granada Beleza A granada dele Ó Bota o gelinho Dá outro pulinho Eu não entendo O boneco Dá um pulo No ar Mano É o Mr. M É o Batman Fica assim que tome Aí mano Ficou assim Você pediu pra tomar Pediu pra tomar Então toma Toma Que é de graça Vai correr Beleza Você tá pensando Que vai correr Mr. M Já vou atrás de você Bota aquele gelinho Que dá um pulinho No ar Gostosinho Da mamãe Ó O gelinho Que dá Eu quero o gelinho Que dá um pulinho No ar O gelinho Calma Bota a cara aí Não botou Beleza Então vou avançar Pra você ver Como é gelinho Ó Gelinho Que pulou no ar Beleza Fingiu que foi Não foi Ele botou a cara Pra mim Bota a cara Toma É isso É isso minha tropa Só capa de qualidade Sem botar o botão De agachar Mano Sem botar o botão De agachar Beleza Beleza Mas é isso minha tropa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me desculpa A espontânea Zoadeira Que eu fiz nesse vídeo Mas é isso Mano Tô aqui estressado Com a garena Do John Acho que eu vou jogar Uns 3 com esse quadro Aqui Fica do... Fica do...